Agora o seguinte, vamos ouvir aqui o Edivaldo Tites, ele sempre tem novidades da nossa Interlândia. Um abraço Milton Neves, ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes. Milton, estou num lugar maravilhoso aqui no CT Raizem do 15 e olha com quem nós vamos conversar. Lateral direito, lateral esquerdo, jogava ali na defesa, o grande Rubem Furtembach, o uruguaio. Que prazer em revê-lo e gravar essa matéria para o Milton Neves, está tudo bem Rubem? Tudo bem, o prazer é meu participar do programa, contente com o encontro com você aqui no 15 contra o Kinsaú. E nós agora acompanhando o 15 de forma, fora de campo, já faz uns três anos que estou acompanhando, dando um apoio aos veteranos e a gente se encontra e passa momentos bons. Exatamente, revê os companheiros com quais você jogou e também os companheiros adversários da época, né Rubem? Exatamente, a única coisa boa que a gente leva do futebol são as lembranças, as boas lembranças. E quando a gente vê os jogadores que jogaram na época nossa, que ainda tem a sorte de estar jogando em campo e se encontrar, a gente tenta acompanhar para rever, bater um papo, conversar com eles, né? Então, sempre se preocupar com a gente que a gente conheceu 20, 30 anos atrás. Você nasceu no Uruguai, veio quando para o Brasil, Rubem? Por gentileza. Eu nasci no Uruguai, eu joguei cinco anos no Nacional de Montevideo, aí eu fui transferir para o São Paulo, joguei dois anos no São Paulo e aí vim para o 15. E no 15 também joguei cinco anos. 87 a 91? Em 87, foi quase cinco anos. Foi o clube que mais joguei em tempo, em clube foi o que mais joguei. Foi no Nacional, foi quatro anos e meio e no 15, cinco anos. Então, ficou para histórias aí, que foi o clube que eu mais joguei direto. Não, não fui para o outro time, não. Fale um pouquinho do grande Nacional do Uruguai. Cheguei no Nacional do Uruguai em 81, onde o Nacional tinha acabado de ser campeão da América do Mundo. Era muito difícil entrar no plantel e eu tive a sorte de entrar no plantel e sair. E aí eu continuei até 85, quando me transferi para o São Paulo. No São Paulo, quem era o presidente da época? Era Miguel Aydar e o Juvenal era o vice, treinador era o Silinho. Fui no campeão paulista em 85, campeão brasileiro em 86. E aí fui fazer uma libertadora pelo Vela Vista, no Uruguai. E daí eu vim para o 15. No São Paulo, você jogou com o Escário e o São Paulo com você, jogando também. Um time muito bom. Na realidade, eu não fui titular absoluto, mas no campeão paulista em 85, eu disputei 22 partidas de titular. Foram 38. Foi no ano que o São Paulo ficou campeão, né? Ficou campeão em 85. O time era muito bom. O Zetrodoro, o Deltaino, o Dario Pereira, o Oscar, o Mar. Depois chegou o Falcão, Márcio Araújo, o Pianelli, que estava na fase muito boa. É de Pianelli. É, Sila, Mille, Careca, Sidney. É uma coisa de louco. Então, como eram muitos jogos, o campeão paulista tinha oportunidade de jogar. Também teve jogos de seleção aí que muitos jogadores do São Paulo foram convocados. E aí apareceu oportunidade de jogar. Por isso que eu participei bastante do campeonato paulista em 85. No Nacional do Uruguai, você lembra os companheiros ou fica difícil agora? Não, não fica. Ele foi campeão do mundo em 80. Era Rodolfo Rodrigues, José Més Moreira. O grande Rodolfo Rodrigues. Segundo o Milton, o maior goleiro do mundo. Isso. Ele jogou lá. Depois eu joguei com ele mais de um ano. E aí ele veio para o Santos. Vítor Espada, o Juan Carlos Blanco, o Washington González, o Luzardo, o Victorino, que jogou na seleção, o Juan Carlos Morales. Ele foi campeão do mundo. Era muito difícil entrar num plantel que tinha que acabar ser campeão do mundo e ser libertador. Que maravilha. No 15, você fez saber uma história. Está na história do 15 e construiu. Também ajudou a construir essa própria história. Fale um pouquinho do seu período no Alvinegro-Pilhascabana. No 15, tenho coisa muito boa. Tengo recorde muito bom porque eu cheguei em 87 do 15 e eu saí em 91. E eu, em todo esse tempo de 15, eu nunca fiquei uma vez no banco de reserva. Jogador gaçudo era o símbolo do 15 na raça, né? Exatamente. Eu fiquei cinco anos e fiquei nunca na reserva. Me cuidava muito, tinha muita saúde. Às vezes ficava fora do jogo por cartões, que tinha um jogo meio forte, meio agressivo. Às vezes machucava, mas não por parte técnica. Porque foi um dos clubes que ficou marcado por isso aí. Que cinco anos, nunca fiquei num banco de reserva. Por isso escolheu o Piracicaba para morar nos dias de hoje também e há muito tempo. Sim, justamente porque eu tive todo esse tempo morando em Piracicaba e fiz muitas amizades. Amizades boas. Mesmo depois que eu fui embora disputar em outras partidas, Arassatua, Comercial, Inter e Limeira. Eu sempre voltava para esse carro, para rever os amigos. E aí, queria sair daqui e fiquei por aqui mesmo. Você chegou a trabalhar com o Vika? Foi zagueiro do Fluminense? Você foi auxiliar dele? Eu trabalhei com o Vika faz 20 anos que eu trabalho com ele. Eu comecei em 2000 e paramos em 2020, quando o último time foi a Portuguesa de Esporte. Depois trabalhei com o Marcio Ribeiro, no Anápolis, na Lilense, em Costa Rica, Mato Grosso. Mas com o Vika eu trabalhei 20 anos com ele, somos muitos amigos e agora talvez voltamos a trabalhar no ano que vem. Gente boa demais, não? Gente finíssima. Imagina, para aguentar os 20 anos, ele tem que ser gente boa. E foi grande jogador também, né, Rubem? Ele foi tricampeão brasileiro com o Fluminense, capitão do time. Um time Fluminense que jogava assim, Washington, Romerito, Branco, Ricardo Gomes, zagueiro. Um time massa, não? E ele é recopetando o time. Parabéns, você está muito bem, está falando com tranquilidade, com facilidade. É uma pessoa fantástica dentro da cidade de Piracicaba e por onde passou. E alegria de encontrá-lo. Então aceitam um abraço do Edivaldo Titz e também do Milton Neves. Muito obrigado pelas palavras de vocês. E eu estou à sorte quando quiser bater um papo. Muito contente em ver você de novo. Por tanto tempo conhecendo você e praticava os programas de televisão no céu. E do Milton também, terceiro tempo. Tudo isso aí eu acompanho direto. Nós estamos encerrando essa entrevista oportuna com o nosso grande lateral, Rubem Furtenbach. O uruguaio brilhou no São Paulo, no 15, por onde passou. Portanto, a bola volta para você. E até a próxima, Milton! Muito bem! Olha, o Rubem Furtenbach, rapaz. Não lembrava dele, viu? Estou falando um português muito bom. Ficou muitos e muitos anos aqui. E aí E aí